E aí, pessoal, a preocupação da hora no Grêmio. Os jovens jogadores. Renato deu a dica ontem. E o que fazer? Que plano de carreira o Grêmio tem pra quem tá subindo? Nós vamos falar sobre isso, porque tem negociação de renovação e tem plano de carreira com quem ganhou muita visibilidade. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas agora a placa em MDF, que você pode personalizar. Eu mostrei muito a placa feita pro Grêmio, pro logo do Grêmio, um produto licenciado. Mas a empresa disse, não, vamos fazer também pra quem quer colocar na sua empresa, quem quer personalizar essa placa pra valorizar o seu produto. E aí é algumas das dicas pra você fazer a sua placa em MDF personalizada. Você manda o logo e eles fazem toda em alto relevo um produto totalmente diferenciado. Não deixe de ter. Valorize a sua marca com uma placa em MDF pra você colocar aonde quiser. Gente, vamos discutir um ponto aqui que é importante. O Grêmio jogou a Taça São Paulo, ali jogou o Zinho, ali jogou o Rubens, ali jogou o Cauã Kelvin, ali jogou o Pedro Clemente, ali jogou o Iago. Alguns deles começam a estourar a idade. O Grêmio não tem mais o time de transição. E ontem o técnico Renato Portaluppi indicou, teremos que realocar jogadores que estão subindo. O Grêmio amanhã tem uma reunião com o staff de Cauã Kelvin pra buscar a renovação de contrato. O contrato dele termina no ano que vem e ele tá fazendo 18 anos agora e tem um futuro grande pela frente. Mas o espaço entre a base, o sub-20 e o profissional, ele começa a ficar escasso, sem o time de transição. O Cauã Kelvin ainda tem idade pra jogar júnior. Mas o Zinho já começa a pensar na vida. O Rubens também. E aí? Que plano o Grêmio tem de carreira pra que esses meninos possam brilhar aqui? Se neste ano o Grêmio não vai dar espaço pra os jogadores que estão surgindo. E eu não quero entrar aqui naquela velha briga de pedir os jovens e parecer, não, vamos botar todo mundo, não. Porque essa é uma briga antiga. O Grêmio acabou queimando uma série de meninos. Em razão de ter feito um planejamento meio sem base. E isso acabou determinando aí praticamente uma geração perdida. Agora nós temos que ter cuidado com essa geração. Eu indicaria cinco, seis bons jogadores, não hoje pra serem titulares do Grêmio, mas pra comporem. Mas o Grêmio parece adotar uma postura um pouco diferente, preservando esses meninos e dando espaço pra esses jogadores que foram contratados. Uma velha disputa, mas eu aqui não quero dar um tom crítico, pelo contrário. Eu só quero saber como que o Grêmio vai proceder. Eu tô de olho na renovação do Cauá Kelvin, que tem mais um ano de júnior e que pode tranquilamente ganhar mais experiência jogando o Campeonato Brasileiro Sub-20, jogando num espaço pra ele ganhar mais força, apesar de um número pequeno de jogos que a gente sabe que o Sub-20 tem. Mas se pudesse fazer uma transição, treinar junto com um profissional, o Zinho é melhor, por exemplo, que o Guilherme hoje tá melhor. Se assemelha mais a característica do Ferreira, talvez pudesse ser utilizado ali como terceiro, com possibilidade de entrar a um ou outro jogo, sobretudo no Campeonato Gaúcho. Mas o Grêmio acabou dando férias por esses meninos. Plano de carreira. É a palavra da hora. O que nós vamos fazer com essa geração que bateu aí e que precisa, o Grêmio precisa dar um futuro pra eles, porque o Grêmio investe neles há muito tempo. Vou dar um exemplo que também entra nessa linha. O Ronald. O Ronald tá brilhando na Seleção Brasileira Sub-20. Ele vai fazer o que aqui? Ele vai ter espaço? O Renato vai dar um espaço pro volante? O Cuiabano e o Lucas Cauã eram da Seleção Brasileira Sub-20. Ontem o Cuiabano, claramente, ele não vai jogar, ele vai ser a terceira opção. O Lucas Cauã voltou pro Sub-20. E deve tá procurando um espaço pra carreira dele. O Grêmio tem que ter essa coisa estruturada. Eu aqui já falo também do plano de carreira que o Grêmio tem que apresentar pro Gabriel Mec. O jogador que começa a ganhar muita projeção, muita projeção. Ontem ele foi falado em todo o Brasil pelo que fez num campeonato que é tradicional e que já passaram muitas estrelas do futebol mundial por ali. Começaram ali. A gente cita Ronaldinho Gaúcho, a gente cita Neymar, a gente cita Riquelme, a gente cita Cambiasso. A gente cita N jogadores que ganharam o mundo e que se destacaram exatamente nessa competição. O EFIPAN e o Alegretti. E Gabriel Mec foi o melhor jogador da competição. Ele não é o mais velho, né? Ele é mais novo que a maioria. Ele foi a revelação do campeonato. Ele é um jogador diferente. E o Grêmio já tem que botar embaixo do braço e desenvolver um plano de carreira pra ele. Sobretudo até os 16 anos, quando tu não tem o contrato formal que tu precisa ter. Mas esse é um jogador que com 18 vai estar no profissional. E 18 é daqui a 4 anos. Não é daqui a, sei eu, 10, 12, 7. Não, é 4. O Caoa Kelvin, eu achei que teria este caminho esse ano. Ele acabou não subindo, não progredindo como a gente imaginou que fosse progredir. Então, o plano de carreira e a organização, ou a nova organização do Grêmio, tem que estar muito bem definida. Sob pena de tu tirar a motivação dos jogadores. Quando tu tinha a transição, a pressa nesse momento não era tão grande. Agora tu não tem mais. Se tu não tem mais, tu precisa reorganizar e principalmente se comunicar bem com esses jogadores pra que eles não percam a motivação. Ou emprestando pra alguma parceria estratégica que tu possa montar com algum clube. Alguma coisa precisa ser feita. O Grêmio precisa estar muito atento a essa relação pra fazer futebol e não perder esses talentos. Aqui eu citei 5. 4 desse time agora, mais o Ronald. E já começar a projetar, claro, este plano de carreira pro Gabriel Mac. Que precisa estar embaixo do braço do Grêmio todos os dias, a toda hora. Agora, o Grêmio tem um talento, mais uma vez, parece que o raio caiu no mesmo lugar. Então, vamos cuidar. Vamos cuidar. O Grêmio precisa fazer isso urgentemente. Eu torço pela renovação do Caoa Kelvin nessa semana. Torço por chamar o Gabriel Mac e começar a organizar também o plano de carreira dele. E eu quero uma solução pra Rubens, pra Zinho, pra Iago, pra esses meninos aí que precisam muito ter um tratamento muito diferenciado pra o Grêmio ter neles um futuro muito próximo. César, Cidade e Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube.